Sejam bem-vindos ao canal Animal Newspaper. No vídeo de hoje iremos ver o milagre do nascimento em plena savana africana, sem a ajuda de seres humanos. O gnu é um animal de grande porte que habita as savanas do continente africano, desde o Quênia até a África do Sul. Vive agrupado em grandes manadas e é favorecido com características altamente migratórias. O gnu é da família dos antílopes. Esse grande mamífero tem espadas altas e maciças, traseiro rebaixado, pescoço curto e patas finas. A pelagem pode ser cinza azulado marrom escuro e a cauda é longa. Os chifres, presentes em ambos os sexos, são semelhantes aos do boi, o qual pertence à mesma família do gnu. Existem cinco subespécies conhecidas de gnu. A maior delas chega a pesar entre 230 e 275 quilos e medir entre 1,40 e 1,50 metro de altura. O gnu de cauda branca é menor. Peça entre 110 e 147 quilos e mede entre 1 e 1,20 metro. Tem pelagem marrom escura ou preta, cauda branca muito vistosa e crista ereta. Os chifres são grandes e curvos e apontam para a frente. Essa espécie é feroz e perigosa. O gnu alimenta-se das gramíneas que cobrem as planícies das regiões semi-áridas nas épocas de chuva. Por estar sempre à procura de grama verde, ele migra quando a chuva cessa e passa a estação seca viajando pela savana, onde há água e grama mais alta e verde. Na época do acasalamento, no espaço de um mês, milhares de machos competem entre si para cruzar com centenas de milhares de fêmeas, causando grande confusão. A gestação dura oito meses, e a maior leva anual de filhotes nasce praticamente ao mesmo tempo, no período entre as estações de chuvas curtas e longas. Diferentemente dos outros antílopes, os filhotes começam a seguir suas mães logo que conseguem ficar em pé, em vez de fazer isso apenas depois de dias ou semanas. Isso é uma adaptação à sua característica migratória. Nessa cena a natureza começou seu ciclo, sem ajuda ou interferência humana. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.